Oi gente, tudo bem? Roberta Cirna aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão assistindo esses vídeos, mas a partir de hoje eu tenho prazer, a alegria de trazer pra vocês uma série nova de vídeos falando sobre livros, indicando livros para quem quiser saber, se aprofundar um pouco mais na pesquisa e falar um pouco sobre o nosso mundo, o nosso Nordeste, o Nordeste Fantástico, que ele é fantástico também dentro da pesquisa socio-antropológica, que eu acredito que faz parte de quem trabalha com isso. Como eu falei a vocês, essa nova série, o nome dela é Estante Viva. Por quê? Porque apesar de trabalhar com assombrações de Recife, Pernambuco e do Nordeste, a minha estante não fica assombrada, ela não fica num canto sem que ninguém vá lá, a não ser os fantasmas, né? A minha estante é uma estante viva em movimentação, em mutação. E aí eu quero trazer pra vocês a cada vídeo desses. Talvez eu precise... Alguns eu vou ter que dividir, porque os assuntos são muito interessantes e são muito extensos. Eu não quero ficar dando spoiler do livro, mas eu quero mostrar um pouco pra vocês. Alguns livros que eu vou trazer aqui, eles não estão em catálogo, eles não existem. E foi uma das grandes dificuldades que eu tive como estudiosa do assunto, das assombrações de Recife, da história da cidade do Recife, foi que os livros não existiam. E se você procurá-los na internet, vocês também não vão encontrar. Eles não estão disponíveis para você lê-los em PDF ou para você baixar. Esses livros simplesmente, eles não existem. Eles estão esgotados e se esgotaram em si mesmos. E você tem que correr atrás, você tem que ir atrás do livro pra poder você achar, certo? O de hoje, eu já li um pedaço dele pra vocês. Eu não vou ler todo. A não ser que vocês queiram, se vocês quiserem, vocês deixem comentários que eu posso até ler pra vocês continuarem a ler. Ou no futuro próximo eu continue a ler depois dessa série de livros que eu estou querendo trazer para vocês, né? Porque eu acho que o assunto é muito interessante, né, minha gente? Então, hoje ainda a gente está trabalhando com assombrações, então a gente vai fazer tipo uma, vai fazer uma transposição dos assuntos. A gente vai sair um pouco, vai saindo aos poucos do tema assombrações e indo para temas mais gerais, certo? Então aqui, hoje eu trago livros que eu já trouxe pra vocês e li, né? Que é esse livro daqui. Fernando Noronha, Lendas e Fatos Pitorescos, de Maria José Borges Linze Silva. Esse livro foi a própria autora que me deu. Que na época eu estava fazendo um trabalho de histórias em quadrinhos com o Fernando Noronha e meu esposo Pedro Ponzo. Nós estávamos fazendo quadrinhos para a Fernando Noronha e estávamos com uma estudiosa da natureza também, que ela também estava falando sobre os fatos pitorescos de Fernando Noronha, né? E aí isso é muito interessante, que eu trouxe esse livro e tem muita gente que falou desse livro pra mim, disse que esse livro era uma preciosidade. Esse livro não foi reeditado, ele é um livro raro, certo? Essa edição que eu tenho é de 1987 e a autora faleceu recentemente. Recentemente é assim, há menos de dois anos. A Marieta Borges, o nome dela é Maria José Linze Silva, mas ela foi conhecida como Marieta, né? E ela foi uma estudiosa da história de Fernando Noronha e o que ela trouxe pra gente nesse livro, esse livro que é de 1987 e foi feita... Esse livro, ele foi publicado... Olha aqui a capa original dele, ainda tem a capa original, estão vendo? É maravilhoso esse livro. Ele fala realmente das lendas de Fernando Noronha como um todo. Foi feito em convênio com o Instituto Nacional do Livro, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás, né? Composto e impresso na Escola Dom Bosco de Artes e Ofícios. E ele não só fala das lendas de Fernando Noronha, ele está meio arriscado, gente, porque o livro, ele... Ele pertencia a ela, né? Mas ele já estava meio deteriorado. Não fui eu que deteriorei, ele já estava arriscado por outras pessoas que o utilizaram. Então, aqui você encontra lendas de Fernando Noronha incríveis, como eu já li pra vocês algumas, que tem falando um pouco da Alamoa, né? E fala sobre a Alamoa, que é a assombração de uma mulher loura que aparece para os homens, e ela aparece numa mulher muito linda numa região de Noronha, e quando você segue essa mulher, você vai terminar num lugar onde você vai morrer afogado, porque vai inundar, né? E ela aparece depois como um esqueleto pra vocês. Cajueiro da Cigana, que eu já li pra vocês, que é a história de uma moça que ela gostava de dançar e plantou um cajueiro, e dizem que ela aparece por lá nesse cajueiro, né? O Gigante da Meia-Noite, que também é a história de um homem que faz pescarias lá. Então, geralmente as coisas são ligadas com o mar, e com esse ciclo de coisas ou ligadas ao mar, ou ligadas ao presídio que existia lá. Esse livro dela é maravilhoso, porque tem piratas também, né? Que eu falei pra vocês a lenda do Capitão Kid, que dizem que parou por aqui, né? Porque ele tava passando do Caribe, e ele passou por aqui, e ele deixou tesouros em Fernando de Noronha, os navios que naufragaram aqui, né? O Mistério da Cacimba do Padre, que era uma cacimba que tinha uma água que dizem que era milagrosa, e que salvava vocês de uma doença chamada beriberi, né? Tesouros, geralmente era isso, era tudo ligado a coisas fantasiosas. Tem a lenda do pecado, que é a lenda de como surgiram aqueles dois morros que parecem dois seios, e aquele morro do pico, né? Também que parece um falo masculino. E a gente tem as duas partes, esse livro é dividido em duas partes. Ele tem uma parte que é das... Deixa eu abrir aqui, cara. Ele tem uma parte, inclusive tem até uma ilustração linda aqui, não sei se dá pra ver, acho que não dá pra ver direito, porque ela é no papel de manteiga. Tem a parte das lendas, propriamente ditas, como eu disse, e tem a parte daquelas histórias, que elas são histórias populares, que o povo gosta de contar. Então, que é aqui, deixa eu colocar. Fatos pitorescos e histórias verdadeiras. Aí tem figuras de Fernando de Noronha, né? Pessoas, histórias contadas pelas pessoas, e ela sempre comenta ao final, ela tem um comentário a respeito de cada uma dessas figuras que aparecem. Ela também compilou essas lendas de um autor que escreveu em 1934. Cadê? Só um minutinho, deixa eu achar aqui que eu vou falar pra vocês. Em 1938, né? Um autor chamado Olavo Dantas publicou no seu livro Sobre os Céus dos Trópicos, da livraria José Olímpio. Esse livro, provavelmente, deve ser uma raridade, porque nem eu consegui ter acesso a ele. E ela, ela tendo acesso a esse material, ela compilou isso aqui. E se esse livro daqui já é uma raridade, imagina o livro no qual ele se baseou, né, gente? Então, é isso. É um livro fininho, vocês podem ver. É um livro legal de ler. Quem puder encontrar pra vender, podem colocar o nome dela, que é Maria José Borges Linze Silva Fernando de Noronha Lendas e Fatos Pitorescos. Vocês podem tentar achar esse livro. Se vocês acharem, por sorte de vocês, pode ser que tenha na estante virtual. Geralmente, meus livros, quando eu tô muito desesperada, preciso de um livro pra poder fazer uma resenha, ou pra dar continuidade à minha pesquisa, eu compro na estante virtual. E podem confiar. É super organizado. É um conjunto de sebos nacionais que trabalham com entrega de livros. E lá você vai encontrar absolutamente tudo que você imaginar. Livros esgotados, fora de catálogos, raridades, às vezes. Lá no... no... na estante virtual, vocês vão encontrar. Então, podem confiar, podem procurar, que vai ter muito material para vocês pesquisarem. Todos os livros que eu indicar aqui, eu já verifiquei que alguns estão lá na estante virtual. Outros não, que eu comprei presenciais, mas alguns estão na estante virtual. Vocês podem procurar. Tá certo, gente? O vídeo de hoje fica por aqui. Um beijo para vocês e no próximo eu trago mais um livro da nossa estante viva. Um beijo. Tchau!